Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, www.arturvieiracursos.com.br www.arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então após a pausa nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil pelo tópico que está aparecendo na tela aí para vocês, hipóteses de cabimento. São as hipóteses de cabimento do julgamento liminar de improcedência. No vídeo anterior nós tratamos sobre considerações introdutórias a respeito desse instituto, julgamento liminar de improcedência e falamos também sobre a sua constitucionalidade. No vídeo de hoje nós vamos tratar, vamos continuar a análise do julgamento liminar de improcedência pelo tópico que aparece na tela aí para vocês, hipóteses de cabimento. Artigo 332, inciso 1º, enunciado de súmula do STF ou do STJ. Se o pedido formulado pelo demandante em sua petição inicial contrariar tese jurídica somulada pelo STF ou pelo STJ, deverá o juízo de primeira instância julgá-lo liminarmente improcedente. Entende-se por súmula o conjunto das teses jurídicas reveladoras da jurisprudência dominante no tribunal e vem traduzida em forma de verbetes sintéticos numerados. A adequada interpretação desta norma exige que seja empreendida uma atualização dos enunciados constantes das súmulas de jurisprudência dominante destes tribunais superiores, tendo em vista que há diversos enunciados superados ou mesmo contraditórios. Não se deve conceber, portanto, que determinado pedido seja liminarmente julgado improcedente com base em enunciado sumular superado ou em contradição com outro enunciado. É crucial que seja compreendido, para a adequada interpretação do modelo de precedentes que estamos implantando, que os enunciados que constam da súmula de jurisprudência dominante do STF e do STJ não foram editados sob esta nova concepção. Com efeito, o STF edita súmulas, na verdade, enunciados de súmula, desde 1963 e o STJ desde 1990. Aquele conta com mais de 736 súmulas, ao passo que este editou 519 enunciados de súmulares, isso até meados de 2017. Atualmente, no STJ já supera o número de 630 súmulas. O cerne da questão gira em torno do fato de que, naquela época, os enunciados de súmulares não contavam com a eficácia vinculativa que agora lhe está sendo atribuída. É importante que se perceba a distinção entre a eficácia persuasiva da jurisprudência e a vinculante, própria dos precedentes. Uma citação direta que eu trago aqui para os senhores, cuja referência bibliográfica aparece na tela agora, a obra do professor Nelson Nery Jr. Aspas. O STF pode editar a súmula vinculante. A súmula tem importância, no máximo, igual à da lei. Nunca, porém, igual ou superior à da Constituição Federal. Editado o verbete e inserido na súmula, a tese jurídica afirmada somente vincula os membros do tribunal que a emitiu. Os demais órgãos jurisdicionais, inclusive os juízes que têm suas decisões revistas em grau de recurso pelo mesmo tribunal, não ficam vinculados à súmula, podendo decidir de modo com o seu livre convencimento motivado. A súmula, simples, do STF e de qualquer outro tribunal não tem efeito vinculante, que somente poderia a ela ser atribuído por expressa disposição constitucional. Não há, na Constituição Federal, nada autorizando vinculação de decisão de tribunal, ainda que simulada ou emitida em procedimento de recurso repetitivo ou de IRDR. Aqui é importante fazer um parênteses, que esse trecho que nós lemos é da obra do professor Nelson Nery, que é contrário à eficácia vinculatória das decisões dos tribunais. Nesses casos, revela-se desaconselhada a utilização desta técnica de julgamento liminar de improcedência. Agora o inciso 2º, artigo 332, inciso 2º. Acordam proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Nesta hipótese, o referencial normativo não se encontra nos enunciados simulares daqueles tribunais superiores, mas de um único julgado, desde que este tenha sido submetido à técnica de julgamento de recursos repetitivos, sendo, portanto, o acórdão representativo da controvérsia. O julgamento de recursos repetitivos consiste em um mecanismo de uniformização da jurisprudência e que foi concebido com vistas a racionalizar o exercício da função jurisdicional pelos tribunais superiores, em especial quanto ao STJ. Inciso 3º, artigo 332, inciso 3º. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. A assunção de competência foi instituída pela Lei nº 10.352, de 2001, ainda no Código Antigo, tendo sido incluído o parágrafo 1º ao artigo 555 do CPC de 73. O novo CPC manteve o Instituto no artigo 947. O incidente de resolução de demandas repetitivas, a seu turno, foi criado pelo novo CPC, sendo disciplinado a partir do artigo 976. Adiante, por os senhores, uma nova citação direta colhida da obra da professora Tereza Ruda Alvim Wamber, em coautoria com demais autores. Aspas, o incidente de resolução de demandas repetitivas é instituto novo, criado pelo novo CPC. Está em inteira harmonia com dois dos objetivos do novo sistema. Agilizar a prestação jurisdicional, sem perda de qualidade, desafogando o poder judiciário. Gerar uniformidade na jurisprudência, dando sentido prático ao princípio da isonomia e à necessidade de previsibilidade, criando segurança jurídica. Trata-se de um incidente que tem por objetivo, a semelhança do que já ocorre com muitos institutos do CPC em vigor, proporcionar uniformização do entendimento acerca de certa tese jurídica. A decisão que deve ser considerada a respeito de certa tese jurídica comum a inúmeras ações ocorre quando se utiliza este instituto no segundo grau de jurisdição. O teor da decisão do tribunal é ponto de partida para que os juízos singulares decidam seus processos. Deverá o juiz, de primeiro grau, seguir o entendimento firmado através da utilização destes institutos processuais, o que ensejará a extinção do processo pelo julgamento liminar de improcedência. Inciso 4º do artigo 332, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Retornamos aos comentários que fizemos quanto à natureza persuasiva até então atribuída à jurisprudência, servindo, portanto, de norte, de orientação ao julgador sem o vincular. Importante que se diga que a aplicação deste dispositivo é restrita às súmulas dos tribunais de justiça que tratem de direito local, pois a competência constitucional para a uniformização da interpretação da lei federal é a do STJ. E aí, por fim, última hipótese, o parágrafo 1º do artigo 332. O juiz também poderá julgar liminamente improcedente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. É importante perceber que há uma distinção no tratamento da hipótese em que o juiz vier a No CPC de 73, a consequência jurídica desta verificação era o indeferimento da petição inicial, a teor do artigo 295, inciso 4º daquele diploma. O tratamento conferido pelo novo CPC é diverso, atribuindo este novo código à consequência do julgamento liminar de improcedência. No entanto, do ponto de vista prático, ambas as decisões proviam sobre o mérito, na medida em que o inciso 4º do artigo 269 do CPC de 73 afirmava que haveria resolução do mérito quando o juiz pronunciasse a decadência ou a prescrição. A decadência e a prescrição referem-se ao direito material afirmado pelo autor. Não são, tecnicamente, ligados ao instrumento da demanda. Daí será acertada a opção legislativa em afirmar que esta decisão resolve o mérito. Entende-se, por decadência, a estipulação em lei de prazo para o exercício de pretensões constitutivas, sendo considerada a matéria de ordem pública, o que permite seu reconhecimento ex-oficio pelo juiz, artigo 210 do Código Civil, salvo na hipótese de decadência convencional, nos termos do artigo 211 desse mesmo Código Civil. A decadência faz perecer o próprio direito potestativo. A prescrição, por sua vez, consiste na determinação legal de observância de um período de tempo para o exercício de pretensão condenatória de índole patrimonial, destinando-se, portanto, a tutelar interesse privado. Atinge a pretensão e não o direito subjetivo da parte, razão pela qual, acaso seja paga a dívida prescrita, não poderá o devedor pleitear a repetição do que foi pago, como se vê do artigo 882 do Código Civil, a proibição de bisinídeo, de enriquecimento sem causa. Como afirmado, a prescrição destina-se a tutelar interesse privado das partes, razão pela qual sempre se entendeu que seu reconhecimento judicial dependeria de alegação pela parte interessada. Ocorre que a Lei nº 11.280, de 2006, empreendeu uma significativa alteração no ordenamento jurídico, Ao revogar o artigo 194 do Código Civil, que vedava expressamente o reconhecimento de ofício da prescrição pelo Estado-Juiz e alterar a redação do parágrafo 5º do artigo 219 do então Código de Processo Civil de 73, passou a determinar ao juiz que declare de ofício a prescrição. O novo CPC manteve a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição nos termos do artigo 487, inciso II, e 332, parágrafo I, ora comentado. Teria esta alteração legal transmutado a natureza da prescrição de norma protetora de interesse privado em norma que tutela interesse público? A questão ainda não foi objeto de consenso doutrinário, Existindo diversas correntes a respeito da legitimidade do reconhecimento de ofício da prescrição. Primeira teoria. No atual estágio de desenvolvimento da ciência processual, deve prevalecer os ditames constitucionais da tutela jurisdicional adequada, assim compreendida aquela que seja prestada de modo célere e eficiente, e o reconhecimento da prescrição, independentemente de alegação das partes, serviria justamente à consecução destas finalidades. Ademais, é de se reconhecer o dever do credor de diligenciar, no prazo razoavelmente previsto em lei, os meios de efetuar a cobrança da dívida, em prestígio da segurança das relações jurídicas, especialmente no princípio da confiança. A inércia do credor em prazo superior àquele previsto para a ocorrência da prescrição incute no devedor a confiança no sentido de perdão, renúncia à cobrança. É, neste sentido, a jurisprudência do STJ. E aí eu trago à baila um julgado do STJ. Os interessados podem efetuar a pausa para fazer a leitura. Eu vou me furtar de fazer a leitura para não tornar esse vídeo excessivamente extenso. Está aí o julgado, aparecendo na tela para os senhores. Continua. Recurso especial, 1 milhão e 4, 747 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Luiz Fux. Temos o segundo entendimento. Teria o legislador brasileiro trilhado um caminho inédito entre os ordenamentos jurídicos ocidentais, como se extrai da seguinte passagem de Haroldo Lourenço. A referência bibliográfica aparece na tela aqui para os senhores. Aspas para Haroldo Lourenço. Assim, por exemplo, o Código Civil Italiano, cujo artigo 2938 estabelece expressamente, e aí tem a redação do artigo. Também o Código Civil Francês trata do tema em seu artigo 2223, e aí ele traz a redação. O artigo 142 do Código de Obrigações da Suíça tem redação análoga, redação constante da tela. O Código Civil Argentino dispõe sobre o tema em seu artigo 3964, redação aparecendo. Vale citar, ainda, o Código Civil Português, cujo artigo 303 estabelece que o tribunal não pode suprir de ofício a prescrição. Esta necessita, para ser eficaz, de ser invocada judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem aproveita, pelo seu representante, ou tratando-se de incapaz, pelo Ministério Público. Há, ainda, quem sustente ser inconstitucional tal previsão, por representar a indevida intromissão do Estado na esfera de disponibilidade privada dos indivíduos, bem como pela desproporcionalidade do comando, que acabou criando um monstro jurídico, na medida em que se concedeu poderes ao juiz para reconhecer a prescrição de ofício, mas manteve a faculdade atribuída ao devedor de a ela renunciar, o que, por óbvio, pode ser feito por inércia. E aí eu trago algumas citações. A primeira referência é da obra do professor Alexandre Freitas Câmara. A segunda referência é de Arruda Alvim Araquem Assis e Eduardo Arruda Alvim. Aspas. O legislador... Alexandre Câmara, primeiro, né? O legislador deu ao juiz o poder de conhecer de ofício da prescrição, mas não retirou do devedor a faculdade de a ela renunciar. Isto torna o direito civil brasileiro, em matéria de prescrição, absolutamente incoerente e, por isso mesmo, assistemático. Agora Arruda Alvim. Mais recentemente, a Lei nº 11.280, de 2006, alterou o parágrafo 5º do artigo 219, estatuindo caber ao juiz de ofício decretar a prescrição sem quaisquer restrições. Temos para nós, porém, que a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição não afasta a possibilidade de renúncia de que trata o artigo 191 do Código Civil, que não foi revogado pela Lei nº 11.280, de 2006. Assim, em princípio, temos que o reconhecimento de ofício da prescrição só será possível após a citação, tendo-se ensejado ao réu a possibilidade de renúncia à prescrição. Abaixo eu trago aqui para os senhores uma referência jurisprudencial. Agravo regimental no agravo 736-990, também da lavra do ministro Luiz Fux. Os interessados podem dar pausa no vídeo para fazer a leitura. E aí uma terceira posição. Em posição intermediária, há quem sustente a incidência desta possibilidade somente em relação à prescrição que incida sobre direitos indisponíveis, tendo em vista que, quanto a estes, não se admitiria renúncia pelo devedor. É imperioso que se perceba uma diversidade de tratamento da lei quanto ao momento em que se dá o reconhecimento da prescrição ou da decadência. Ocorrendo no início do processo, antes da citação do réu, o juiz fará uso do julgamento liminar de improcedência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 332 do novo CPC, sendo dispensado de intimar previamente as partes. Ocorrendo, no entanto, em momento posterior, incidirá a regra do parágrafo único do artigo 487 do CPC, que impede o reconhecimento da prescrição ou da decadência, aspas, sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos tratar dos requisitos do julgamento liminar de improcedência. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.